Não basta o município dispor de estações de reciclagem. É preciso a participação da comunidade e daqueles envolvidos na produção e transporte do entulho. Em geral, o cidadão que gera pouco entulho, que não demanda a contratação de caminhões, procura alternativas próprias como o carrinho de mão ou os carroceiros. Nesse sentido, além das pessoas, um segmento especial tem sido alvo de intenso trabalho, os carroceiros. Os carroceiros nem sempre são regulamentados. Procuram resolver seu trabalho de maneira mais rápida e, assim, muitos lançam os resíduos que transportam em locais inadequados, já que seus animais não suportam grandes percursos até os bota-foras autorizados, que geralmente são localizados em regiões mais distantes ou periféricas do município. O Disque Carroça faz parte do projeto Carroceiros. O Entulho é um serviço colocado à disposição da população para informar sobre as regiões da cidade que possuem carroceiros que efetuam de forma ambientalmente correta o transporte de entulho, depositando nos locais autorizados. Também a população participa diretamente do processo, uma vez que o entulho é levado aos diversos locais pelo próprio munícipe ou por empresas e carroceiros contratados. O meio ambiente é preservado na medida em que se utilizem algumas obras civis o entulho reciclado em substituição à areia e à brita, poupando jazidas naturais, bem como eliminam-se os pontos de deposição clandestina e, portanto, os problemas associados aos mesmos. E aí